Você sabe que tem diversos estudos internacionais que relacionam a generosidade com o fato das pessoas serem ou não religiosas. Alguns estudos apontam que as pessoas mais religiosas têm uma tendência maior a ajudar as pessoas, ajudar o próximo. E outras pesquisas concluíram o contrário disso. O importante nesses trabalhos é chamar a atenção para a necessidade de fazer o bem pelo outro, por alguém que talvez esteja precisando. Independentemente das pesquisas chegarem a uma conclusão se o religioso, a pessoa religiosa que tem uma religião, essa pessoa tem mais tendência a ajudar o próximo. Eu, se tivesse que fazer aqui uma aposta, eu diria sim. Nós ouvimos constantemente e somos incentivados, instigados constantemente a pensar no próximo. Mas independente de pessoas que têm uma religião, são mais generosas ou não, pensam mais no próximo ou não, Eu não sei qual é a sua religião, mas eu sei que dentro de você tem ali, ó, uma faisquinha de Deus, sabe? Independentemente do seu credo, eu já vi pessoas que não têm religião, mas que têm uma bondade no coração. Mas o mundo cabe no coração dela, o mundo cabe no coração dele. Pessoas que eu já vi passando a noite no hospital, para acompanhar uma pessoa que nem parente dele era. Ah, mas estava lá num evento, alguém passou mal, ele falou, deixa que eu levo. Eu já vi religiosos, pessoas que frequentam a igreja, a paróquia, com uma sensibilidade, um carinho, um amor, uma dedicação. Não é tão importante a sua condição religiosa. Há um amor que ultrapassa os muros das igrejas, dos templos. O amor, ele cai bem em qualquer pessoa. Como eu queria que você se deixasse levar, sabe? Por esse amor que cura. Porque quando você muitas vezes pensa que você está ajudando alguém, na verdade o bem que você está fazendo, você está ajudando, em primeiro lugar, a você mesmo. Muitas pessoas se descobrem como pessoas de Deus, pessoas de coração bonito, e se alegram com essa descoberta. Pessoas nas mais diferentes nações, falando as mais diferentes línguas, nas mais diferentes idades. Pessoas com uma capacidade de amar e se deixar amar. E cuidar dos pequenos detalhes, aquelas delicadezas que só quem ama sabe. Que essa palavra caia no seu coração, traga a paz que você precisa. Tem muita gente por aí, gente linda, né? Linda, linda, linda. Que Deus te abençoe.